Muito bom dia. Quero começar saudando nosso excelentíssimo senhor doutor Rafael de Assis Horn, presidente desta sessão da UAB de Santa Catarina. Querido presidente, dileto, amigável, sempre de portas abertas a todos os colegas da advocacia, a quem tive o prazer de uma aproximação nessa reta final e muito agradecido por tal. Cumprimentando vossa excelência, doutor Rafael, quero pedir vênia também para estender aos nobres colegas da mesa, cumprimentando o presidente da comissão, doutor Fábio Jeremias, a todos os demais integrantes, especialmente meu ilustre relator, doutor Fábio, que relatou minha inscrição, que baixou a inteligência e foi cumprida ipsis litris, em verbis. Obrigado pela atenção dada ao caso. E, em especial aqui, quero também estender esses cumprimentos aos meus nobres conselheiros dessa casa, que muito nos honram nesse momento democrático que se inicia com a escolha dos pares que seguirão no pleito. Quero fazer menção aqui aos cumprimentos especiais, iniciando pelo meu querido conselheiro suplente e presidente já eleito da OAB de Brusque, doutor Rafael Maia. Obrigado pelo apoio e pela amizade pela porta aberta que sempre tive com o colega e amigo, se assim me permitir. Também em especial, a nossa dileta presidente da Caixa, que brilhantemente foi eleita no último certame e eu tenho a mais absoluta certeza do excelente trabalho e que vossa excelência continuará na condução dos trabalhos da OAB de Santa Catarina. Eu também preciso aqui, né, cumprimentar aos advogados, advogadas, aos acadêmicos, aos familiares internautas que acompanham, a todos. Uma excelente sexta-feira e bons trabalhos que tenhamos aqui nessa casa, a casa do advogado, a casa da cidadania também. Antes de iniciar a minha apresentação, e eu acredito que o tempo já está extinguindo, mas eu poderei continuar durante as perguntas, eu não posso deixar aqui de mencionar a minha família, a minha base. Doutor Paulo, tomado pela emoção, o senhor pode continuar agora no tempo de 12 minutos, tá? Depois da pergunta, o senhor pode continuar, ou continuar depois de responder também, o senhor escolhe. Eu poderia emendar a discussão com as perguntas? Se eu já tiver conhecimento delas, eu acredito que eu alcance. Doutor Paulo, eu vou fazer primeiro a pergunta feita pela comissão eleitoral, depois eu faço a outra pergunta para não haver confusão. É a primeira pergunta. Podem os honorários advocatícios, após o Código de Processo Civil de 2015, serem fixados em quantia inferior a 10% do valor do proveito econômico? Quero agradecer o apoio familiar. O momento realmente é ímpar. Diante da ausência de uma figura que tanto me apoiou, duas, meu avô falecido em 2015 e, recentemente, meu pai, vítima da Covid. Peço escusas pela emoção, né? Estou superando ainda o óbito e quero continuar aqui as explanações, respeitando os colegas que se prestaram a ouvir esse nobre e humilde causídico que aqui vos fala. Bom, infelizmente, né? Assim como a pena de morte existe, mas não é aplicada, porque não estamos com guerra declarada. O parágrafo oitavo do artigo 85 dá essa faculdade ao juiz de arbitrar os honorários. E, infelizmente, apesar do texto expresso no caput, que os honorários deverão ser fixados de 10% a 20%, e essa é uma das minhas lutas e batalhas, e posso continuar aqui o que disse da tribuna na vez passada, que é um combate, é um bom combate que me disponho a fazer, porque eu entendo que o parágrafo oitavo deveria ser utilizado apenas e tão somente nas causas de valor comum, mil reais para fins de alçada, e então o magistrado arbitraria honorários com dignidade, condizentes à função do advogado, e não como comumente recebo que aquele caso em específico não demandou muito conhecimento técnico ou muito esforço do advogado. Isso é degradante, é humilhante, é algo que devemos combater com garras, com o que estiver à nossa disposição. E não foi uma nem duas vezes, infelizmente já sofri essa grúria, essa penalidade, vamos colocar assim, porque, ao meu ver, ele serve para enobrecer a nossa classe. É um texto expresso, aprovado em dois turnos, nas duas casas, sancionado, e infelizmente há faculdades de poucos ainda desrespeitados. Creio que, como candidato ao quinto, desde já me posiciono contra isso e favorável ao parágrafo e oitavo, no sentido de majoração de honorários, nunca de minoração. A profissão da advocacia é tão nobre e salutar que está expressa no texto constitucional como essencial à administração da justiça. O advogado teve início, agora me fugiu aqui um pouquinho o título do livro, mas onde a pessoa, em sua defesa, ela deveria seguir um rito e, se ela errasse, ela seria condenada. E aí, então, surge a pessoa do advogado. Este que fala diretamente perante um dos três poderes do Estado, sendo a voz da sociedade. E esse candidato que vos fala gostaria muito de participar também do Poder Judiciário como um desembargador e levantar a bandeira não só da valorização da nobre profissão advocatícia, mas também, e me parece um texto muito comum, mas a minha história, que vou explanar, me credencia a demonstrar um trabalho já feito e que continuarei fazendo, se Deus assim permitir, é de estreitar os laços com a OAB, manter o gabinete aberto e contar com vossas excelências no sentido de oficiar esse desembargador com os clamores da advocacia para que, junto com os demais colegas também, que ele giram pelo quinto, possamos cobrar da presidência do tribunal e dos pares a valorização, o respeito e o que mais necessitamos. A dignificação honorária. Bom, como disse o meu trabalho Fala Por Mim, eu me recordo que eu prestei compromisso aqui no dia 5 de junho de 2008, quando comemorava 26 anos de idade. E, na outra vez, disse que não haveria tempo, mas nessa eu creio que haverá. Eu demorei um tempo para fazer a inscrição, quando me informei, ela estava virando do número 23 para o número 24 mil e, por uma questão particular, eu decidi optar em aguardar a virada para o número 25, o meu OAB é 25777. Fiz o requerimento pedindo o número 25007. já havia, então me coloquei à disposição para guardar esse número, por uma questão pessoal. E calhou do compromisso, do juramento, cair, na verdade, num dia anterior. Aliás, cair no dia posterior, na sexta-feira, dia 6. E eu perguntei para a pessoa que me ligou se haveria possibilidade de eu prestar compromisso em gabinete, como se fazem nas faculdades, na formatura, porque na quinta era o meu aniversário e ela disse que era uma tradição nessa casa, na primeira sexta-feira do mês. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta, clamei, aquele em quem acredito e confio que já esteve entre nós e continua olhando por nós lá de cima. E perguntei se haveria algum propósito na minha vida em ser advogado, se eu poderia receber a resposta por meio do compromisso no dia do meu aniversário. No outro dia, ao meio-dia, eu recebi a ligação em que a pessoa mencionou de um compromisso, de uma convocação, na época do presidente do AB, no Conselho Federal, e que deveria adiar para quinta-feira a entrega das carteirinhas. Então, por ter sido um ato isolado, acredito que possa ser relembrado por alguns colegas que já prestavam o seu serviço na advocacia. Bom, com alguns dias de OAB, ingressei na comissão do jovem advogado, na qual fui agraciado com inúmeras amizades e inúmeros contatos. Das mais longinhas com as fronteiras, aqui, relembrando do meu amigo Eduardo Deste, lá de Chapecó, o Alisson, do Centro-Oeste de Santa Catarina, o Toninho, nosso conselheiro de Rio do Sul, que está online, que trabalhamos junto naquela época, inclusive os da Capital, hoje representados aqui na pessoa do doutor Adriano Tavares, que também está online. Na época, ele presidia a Comissão de Assuntos da Capital. Pois bem, o meu compromisso está registrado ante nenhuma falta em nenhum dos colégios do tempo em que estive presidente, de 2008 a 2014. O zelo e a presteza foram as inúmeras palestras que realizamos, o início da maratona jurídica, pois, na época, os jovens advogados deveriam pontuar oito pontos, e a maratona daria nove pontos, ou três pontos individual em cada um dos três dias, a quarta, quinta e sexta, que antecedia a data do protocolo, zelando para que o jovem advogado não perdesse o desconto na carteira da OAB, e também primando pela advocacia, quando ainda estagiava no fórum lá da querida Caçador, hoje aqui, o ilustre conselheiro, doutor Rodrigo Prigol, me permita, meu amigo pessoal, meu advogado, meu conselheiro, hoje nosso conselheiro seccional e já eleito para a Caixa em Caçador para o próximo triênio. Parabéns pela vitória, né? Daqueles idos em que trabalhei no fórum, Vossa Excelência me acompanhou ali 2004, 2005, comecinho em 2006, com o doutor Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, presidia o fórum, me nomeou como juiz conciliador do juizado, atendia a todos os advogados, não só no juizado, como também no gabinete do doutor Silvio José Franco, da primeira vara civil, né? E alguns colegas até brincavam que a primeira vara a gente nunca esquece, né? Foi um estágio muito valioso, onde pude gozar de uma amizade e também da educação prestada pelo professor e juiz, que gentilmente, antes de despacharmos ou sentenciarmos, explicavam os casos e nos davam entendimento para que pudéssemos fazer com tranquilidade. Bom, sou um advogado raiz, me permitam a expressão chula, bato barriga no balcão, sou advogado forense, luto e brigo contra atos arbitrários, contra condenações irrisórias e honorários, como já mencionei aqui, e luto também contra as decisões temerárias e arbitrárias. Fui criminalista até 2008, quando então optei por migrar à minha advocacia, por estar descontente com o resultado prático da minha profissão. nenhum dos meus clientes estava preso e isso talvez os encorajava a não voltar mais aos escritórios, né? E os parcelamentos ficavam, as contas chegavam, então optei por continuar em outra área do direito, ao qual me desse, porque hoje sobrevivo 100% da advocacia, com devido respeito aos colegas que tem, mas eu não possuo imobiliária, pastelaria, cinema, não tenho nenhuma outra atividade econômica, sou advogado e como tal estou aqui hoje candidato ao quinto. Bom, finalizando aqui e partindo já para a outra pergunta, uma vez munido então desse munos público, espero contar com a ordem, mantermos esses laços, mantermos a cordialidade, lutarmos o bom combate, a valorização da advocacia. Quero contar com ofícios da presidência, acredito que desta talvez não dê tempo, talvez numa futura reeleição, mas da próxima e das próximas que virão com certeza, mas no sentido de deixar um bom caminho aos próximos pares que virão fazer parte dos quadros da UAB e também, por que não, dos que aqui estão. Assim foi feito no projeto Transacionando com a Justiça, quando a minha dificuldade de encontrar um advogado no corredor quando ainda estagiava no juizado e quando prestei compromisso vi a possibilidade de conversar com o presidente da ordem, naquela época doutor Madeira, em Itapema, e fomos à direção do foro e pedimos para que pudéssemos deixar advogados nas audiências de transação penal, pois o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e, como tal, o réu tem direito a uma defesa com o advogado, com o tratado ou do Estado. E assim fizemos e houve grande adesão não só dos jovens, como também dos advogados decanos, com mais de 10 anos de profissão. Antes de finalizar o tempo, eu gostaria só de indagar novamente ao doutor Fábio a segunda pergunta, a primeira foi com relação aos honorários, que era da comissão, e a segunda da... O senhor tem 10 segundos, doutor. É que, na verdade, eu estava aguardando o senhor responder a primeira para fazer a segunda. Mas não há problema. Mas pode encerrar, não tem problema. Não há problema. A gente agradece, doutor Paulo, a sua presença. Salva de palmas. Bom, com 10 segundos, peço o seu voto. Paulo Roberto Amado Júnior, com a BCC 25777. Tchau, tchau.